Ha ha ha, Grosmel, o que que é isso Grosmel? Mande ela vir cafungar a minha carequinha É diferente, ha 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 É diferente, lá com o carete, vai! Cafuga a carequinha, cafuga a carequinha, cafuga a carequinha O molho errado perde a linha Cafuga a carequinha, cafuga a carequinha, cafuga a carequinha A mulher errado perde a linha Ela não dá mole, ela tá sozinha Mas quando ele pisca, ela dá uma risadinha Ela não dá mole, ela tá sozinha Mas quando ele pisca, ela dá uma risadinha Cafuga a carequinha, cafuga a carequinha Mulherada, perde a linha Capunga carequinha, capunga carequinha Mulherada, perde a linha É para cafungar gostoso Era diferente Lá com carátia e era a capunga mais gostosa do Brasil Ah, era delícia, era pra carfungar o carrequinha Vítalo Lima, divulgações É desse jeito assim, ó Ela não dá mole, ela tá sozinha Mas quando ele pisca, ela dá uma risadinha Ela não dá mole, ela tá sozinha Mas quando ele pisca, ela dá uma risadinha Capunga, carrequinha, capunga, carrequinha Capunga, carrequinha, mulherada perde a linha Capunga, carrequinha, capunga, carrequinha Mulherada perde a linha Capunga, carrequinha, capunga, carrequinha Mulherada perde a linha Capunga, carrequinha, capunga, carrequinha Capunga, carrequinha Ai, Grosmel, lá com caracha de ferrite, é na cafunga, carrequinha, cor do mundo orgosa Ai, Grosmel, manda lá carfunga mais, Grosmel, tá gostoso Lá com caracha, carfungô